Todos nós, jogadores, principalmente atacantes, estamos dispostos a provocações, a intimidações e às vezes você acaba não aguentando e acaba revidando. É uma coisa ruim para nós, claro que não podemos fazer isso, não podemos de jeito nenhum, eu acho que tem que ser punido por agressão, só que é difícil também, porque não sabe o que passa para você ter esse gesto. Então alguma provocação, alguma coisa pode ter acontecido, como aconteceu com o Zidane, como já aconteceu comigo, enfim, com outros jogadores também. Então por isso tem que estar sempre com a mente trabalhada para que não possa cair na provocação do adversário. Eu não sei quantos jogos devem dar a ele, não sei o que aconteceu, por isso que eu não gosto de ficar falando muito sobre o assunto. Mas eu deixo aqui o meu pensamento, que é difícil você estar dentro de um campo sendo provocado a todo momento e você aguentar. Eu acho que ninguém no mundo tem sangue. Tá aí, o que você achou dessa resposta do Neymar falando sobre um astro do rival, Melzinha? Eu acho que ele foi de uma sinceridade, ele não foi lá nem cá, ele foi muito bem, eu achei ele perfeito. Manteve a ética, não atacou o jogador adversário. Isso que acontece, mas que não tem que acontecer, que não é bom, quer dizer, ele foi... Para mim ele até, usar o jargão popular, passou um pano para o Cristiano Ronaldo, até achei que ele saiu em defesa do Cristiano, mas a imprensa espanhola é um caso sério, viu, GV? É pior que aquilo. Porque eles já lançaram, com base nessa resposta que a gente acabou de conferir, a imprensa espanhola cravou, Neymar pede punição a Cristiano Ronaldo. Ainda bem que o Cristiano fala português, como bom português, fala e entende português, que a hora que ele conseguir assistir ele vai ver que não tem nada de mais. O Neymar falou uma coisa que é verdade, quando é agressão, tem que ser punido por agressão. Porém, a gente não tem sangue de barato e algumas pessoas reagem. Meio que até saem em defesa do Cristiano, eu achei. Isso aí é o seguinte, nos jornais de Madrid... Nos jornais de Madrid, a manchete foi Neymar sai em defesa de Cristiano Ronaldo. Beleza. Nos jornais de Barcelona, foi Neymar pede punição a Cristiano Ronaldo. E as duas manchetes são verdadeiras. Mas a resposta é uma só. Mas as duas é porque... Eu não achei que ele pediu punição a Cristiano Ronaldo. Em que momento ele pediu punição a Cristiano Ronaldo? Em um momento ele fala ali, o Cristiano Ronaldo tem que ser punido. Ele fala, o Cristiano Ronaldo tem que ser punido. Não, ele fala, não sei quantos jogos, blá, blá, blá. Tudo bem, mas ele fala ali. O Cristiano Ronaldo tem que ser punido. Eu acho que essa resposta, ele respondeu não pensando no Cristiano Ronaldo. Ele respondeu pensando nele e Neymar. Sim. Ele respondeu legislando em causa própria. Porque ele falou... Porque ele sabe que ele é... É... Provocado, é a palavra, o jogo todo. Pode ser que mais dia, menos dia, ele dê uma porrada em alguém também. Então, ele falou uma coisa que já aconteceu com ele, já aconteceu com outros. Ele cita ali, aconteceu com o Zidane. Foi esse período, Neymar? Então, de repente, já preparando aí o tempo. Duas ou três perguntas depois dessa, o cara perguntou, mas, Neymar, uns falam que são dois jogos, outros falam que são três jogos, ele pode pegar um jogo só. Quantos jogos você acha que o Cristiano Ronaldo deveria pegar? Aí o Neymar respondeu assim. Olha só, eu não trabalho na comissão disciplinar. Se eu trabalhasse, eu te diria.